No último domingo, dia 27 de junho, César Machado, de 39 anos, foi morto no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Os principais suspeitos seriam o irmão e padrasto da vítima. O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial, Hélder Lauria, ouviu nesta semana os dois acusados. Se apresentaram aqui o padrasto da vítima e também um dos irmãos da vítima. Se apresentaram com o advogado, foram interrogados e confessaram a prática do delito, porém com algumas circunstâncias que eles expuseram ali durante o interrogatório. Afirmaram que a vítima chegou completamente fora de si, talvez bêbado ou drogado, na casa passou a ameaçar a mãe. Ele estava com uma arma de fogo e com um facão. Ele fez várias ameaças, até deu alguns empurrões na mãe e os dois foram defendê-la. E, inclusive, um dos irmãos tomou uma faconada e acabaram entrando em luta corporal. Houve agressões com o facão e o irmão alega que tirou a arma da vítima e desferiu um tiro. De acordo com o delegado, os homens assumiram a autoria. Além disso, o irmão da vítima confessou ter atirado contra ele. Ele reconheceu que foi ele que realizou o disparo e o padrasto golpeou a vítima com um facão. Para encerrar o caso, o delegado ainda aguarda os laudos periciais. Vamos licenciar para verificar esta versão dada pelos investigados.